Da Gometo posicionado na marca dos 25 minutos 0 a 0 no estádio do Murubim, da Gometo pra bola Perna à direita, fez o levantamento, atenção, olha o toque de cabeça pro gol Luiz Fabiano GOOOOOOOL É GOL, É GOL, É GOL, É GOL, É GOL GOL, GOL Do São Paulo A torcida está de branco e a rádio, o povo transa e o povo 25 minutos de jogo, do primeiro tempo Luiz Fabiano faz o primeiro gol do São Paulo No estádio do Murubim, da Gó respecting da veilita, cruzou no capricho A bola aberta saindo da pequenária e subiu, Luiz Fabiano, Fabuloso, mete a cabeça na bola Gol típico de atacante, gol típico de centroavante, consciente, olhos abertos ela vai pro canto direito a meia altura inapelável pra Neneca, gol do São Paulo no estádio do Morumbi, gol do Fabuloso Creu, Creu neles, Creu, Creu neles, Luiz Fabiano Creu neles, São Paulo Luiz Fabiano marca, Fabuloso marca camisa número 9, fazendo a galera, tricolor muito mais feliz do Morumbi, tá lá dentro pode chorar, goleirão Neneca Lucas avançando pela ponta direita faz abertura pra Pires, Pires, vem pro apoio gol na terra, para a Maigo, vem Zé Paulo, Pires invadiu a grande área, direita, ataque do São Paulo, dá pra Lucas, pra Luiz Fabiano, olha o gol 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 Dominou, girou bem pra cima da marcação do globo, ele toca de perna direita Deu um biquinho na bola, na saída do goleiro Neneca Gol de bico também vale Bola pra dentro, o segundo tricolor, Creu neles, Luiz Fabiano Creu neles, São Paulo O Fabuloso marca Luiz Fabiano de novo o segundo dele nesta noite aqui no Morumbi Luiz Fabiano, camisa 9, fazendo a torcida tricolor muito mais feliz Abre vantagem no placar do São Paulo Pode chorar, goleirão Neneca Invadiu pra Luiz Fabiano, vai pintar mais um, bateu, olha o toque do voa Gol 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 São Paulo A torcida está de branco e a rádio, o grupo traz a emoção Gol Gol É gol em festa brasileira É hora que a alegria Esporte coração Na marca de 6 minutos, o jogador do segundo tempo Jogada boa no time do São Paulo Fernandinho trabalhou, cortou pra venga Agora fez a finta, escapou da marcação, abriu o bolão Pra agora sim, Fernandinho Toca pra Luiz Fabiano Ele bate por cima do goleiro A bola sobra quase na risca do gol Quase na linha do gol Pra Juan, empurrar pro barbante com o aperto escancarado Juan Mete pro fundo das elis Abre vantagem no placar do time do São Paulo Creu neles, Juan Creu, Creu neles Creu neles Trigolor Juan marca, Juan marca, Juan marca Camisa número Mega dúzia Juan Fazendo a torcida São Paulina Muito mais feliz Tá sorrindo o torcedor do São Paulo São Paulo na briga firme e forte Por vaga na Copa Libertadores Tá lá dentro o goleirão Neneca Pela direita de novo o Marcos Rocha preparando o levantamento Cruzou o fechadinho Bola desviada Vai sobrar no segundo pau Olha a batida pro gol Alessandro GOL É GOL É GOL É GOL 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 AMÉRICA A torcida está de branco e a rádio do mundo trajaremos Alessandro! A marca de trinta e quatro minutos do segundo tempo, diminui o Divino América, depois do Scandigo batido pela direita. Marcos Rocha no levantamento, ela foi desviada na primeira trave. Toca pra dentro, caindo na pequena área, dividindo com a zaga, Alessandro. Inapenável pra Rogério Cine. Diminui o América menino aos trinta e quatro minutos de jogo da etapa complementar. Alessandro marca, Alessandro marca, Alessandro marca a camisa, número dezessete, Alessandro. Fazendo a torcida do América mais feliz aqui no estádio do Morumbi. E diminui a equipe de Belo Horizonte. Tá lá dentro o goleirão Rogério Cine.